Gosto de você um tantão assim É beca, flecha, pouca, amibonze Olá, amiguinhas A Barbie tá diferente Cheia de esquema e maldade na mente Só quer problema Tá jogando na cara Que é brasilada Andar com as amiguinhas Cheia de fogo no rabo Tem tanto poder Que a inveja trava Hoje eu tô tão gostosa Que eu até me pegava A bunda balança Rebora e não para Avisa lá que hoje eu volto Só amanhã pra casa Ela não é mais princesa E tá cheia de opção A Barbie tá diferente Ela só quer capicadão Vai, vai Só capicadão Só quer, só capicadão Só capicadão Só quer, só capicadão A Barbie desce, desce, desce A Barbie sobe, 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 sobe A Barbie desce, 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 desce A Barbie sobe, 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 sobe Amor, só que um Black Barbie Que chegou pra te ensinar Empurra essa pilha pra boneca funcionar O meu nome tu conhece Nem precisa eu falar Não é misnate É a bonde Tá cansada de escutar Au, au Com essa Barbie você passa mal Au, au Eu sei que tu curte e sabe mal Pega a Lecha, beija a boca, mande a Rebeca A Barbie Eu sei que tu curte e sabe mal A Barbie você passa mal Eu sei que tu curte e sabe mal